Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a presença do Dr. Manuel Monteiro, em representação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, que os contributos serão certamente importantes e relevantes para esta matéria. Para o Partido Socialista, este processo de especialidade, depois da aprovação dos projetos em plenário, representa mais um passo para o reforço da proteção dos consumidores. Nós assistimos diariamente, perante uma vertiginosa evolução digital, ao surgimento de novos riscos, com especial impacto na atividade financeira, que impõem desta forma novos desafios e uma constante adaptação, não só por parte da própria sociedade, mas por parte das entidades que têm a missão e o dever de supervisionar, de regular, de fiscalizar, como é o caso da CMVM, para que o consumidor não fique desprotegido. Bem sabemos que a atuação das autoridades de supervisão financeira se focam essencialmente naquela que é a atividade das entidades autorizadas, para que também estas não afetem nem desvirtuem o sistema financeiro e também os consumidores, mas esta é uma realidade cada vez mais flagrante, a oferta de instrumentos financeiros fraudulentos, seja perante investidores que procuram produtos para as suas poupanças, seja perante cidadãos que, no seguimento de vários motivos, procuram financiamento e que estes surgem de uma forma rápida e fácil, não só nos tradicionais classificados dos jornais, mas também com uma forte presença nas redes sociais. Estas são situações que, para além de prejudicarem o próprio sistema financeiro, prejudicam a vida das pessoas e das suas famílias. E por isso entendemos que é necessário ir mais longe, atuando de uma forma complementar aos regimes que já existem e considerando também todo o ordenamento jurídico no seu todo. Desta forma, conhecendo a CMVM, os projetos que estão em causa, e enquanto Autoridade de Supervisão Financeira, solicitamos o vosso entendimento, o vosso contributo, para que seja possível agir de uma forma eficaz e eficiente contra este tipo de atividades ilícitas. Muito obrigada.